Olá meus amigos, tudo beleza? Pessoal, aqui no meu canal, além de você aprender sobre criação de peixe, oxigenação da água, limpeza, controle de pH, amônia e um monte de coisas, você também aprende sobre a natureza, pessoal. Olha, por exemplo, hoje o que eu estou mostrando aqui no meu trabalho, essa linda borboleta. Eu queria saber de vocês, se vocês sabem o nome dessa borboleta aí, pode pesquisar, ver direitinho o nome dela e coloque embaixo nos comentários para a gente saber. Eu não conheço esse tipo, por exemplo, ela é bem laranja, tem uns risquinhos e se você observar, na parte de trás ali, ela tem, não é tipo um chifre, parece tipo algum sinal de alerta, do chapolim, alguma coisa assim, tá vendo lá? Bem na parte de trás, peraí, agora ela camuflou. Mas deixa eu virar a câmera para pegar melhor, para vocês verem esse detalhe. Deixa eu ver ali se eu consigo pegar desse lado. Ali, bem na parte de trás, tá vendo ali? Bem na parte de trás, tem como se fosse dois chifres, mas atrás. Eu não sei o que é isso, viu, pessoal? Alguém conhece esse tipo de borboleta? Sabe o que é isso daí? Deixe embaixo aí no comentário, para a gente ir tirando dúvidas e conhecer também um pouquinho da criação de Deus, que sempre está nos maravilhando, né? Mostrando aí particularidades dos insetos, da natureza, das formigas, das abelhas. E sempre quando eu vou tendo a oportunidade, eu vou mostrando para vocês também. Se inscreve aí no canal Peixe É Show e sempre vai ter novidades sobre a criação de peixe. Hoje é sobre essa linda borboleta. Olha que bonita! Deixe embaixo aí, pessoal, o nome. E quem acertar, eu vou falar aqui nos próximos vídeos. Um abraço a todos! Peixe É Show, galera! Valeu! Olha que coisa linda, hein? Vamos deixar ela quietinha aí, né? Deixar ela quietinha, para ela voar e voltar ao seu habitat natural. Valeu, pessoal! Até mais! Semana que vem tem mais novidades para vocês. Peixe É Show! Tchau! Tchau!